Agora a gente vai falar de uma coisa mais tradicional, principalmente aqui da nossa cidade, que é um dos bares mais antigos do Brasil. Ele foi inaugurado em 1904, sabia? Aqui em Curitiba, fica na Praça Osório. O Bar Stuart é o comércio mais tradicional em funcionamento na capital. Mas por que faz sucesso até hoje em um mercado tão competitivo, que sempre inova? E como é que virou ponto de visitação de turistas? Nós fomos em busca dessas respostas e nos deparamos com muita história, além de comida boa, inédita e exótica. Vamos ver? Alguma coisa acontece no meu desejo de ir ao bar. Bem aqui nessa esquina da Praça Osório, Stuart, mais antigo de Curitiba. Quanto tempo o senhor frequenta o bairro? Mais de 40. Mais de 40, o senhor? Mais de 30. O senhor, quanto tempo? Quase 50 anos. Quase 50 anos. E o senhor? 40. Aí, é isso aí, né? Eu tenho 38. Faz 38. Eu tenho 38 de vida. Ele já tem bem mais tempo de casa do que eu tenho de vida. Claro que a gente tinha que sentar para poder bater esse papo, né? Porque é muita história para contar, Carlos, 118 anos. E agora, com essa responsabilidade de manter essa história em você, e aí? Ah, realmente é uma grande responsabilidade manter o legado do meu pai, manter o legado do bar, né? Que é um dos bares mais tradicionais, mais antigos de Curitiba. Mas, a gente está aí, vou manter o que meu pai queria. Estou deixando do mesmo jeitinho, com as fotos que ele colocou. Com a cara dele. Com a cara dele. E eu sinto a presença dele todo dia aqui. Então, isso daí para mim está sendo maravilhoso. E vem gente de longe, viu? Um curitibano que vive há muitos anos em Itu, traz a esposa e se reúne com amigos. Esse que eu dou com o Sérgio, quase 20 anos, eu venho, toda a gestão em Curitiba, eu venho aqui no Itu. Seu Sérgio, parabéns. O senhor tem uma mulher que vai para o parque, o senhor, rapaz. O senhor merece uma pausa. Isso não existe, rapaz. O Stuart é muito antigo. Começou em 1904. Desde o final da década de 50, está aqui, no mesmo endereço. Figuras ilustres passaram e passam por essas mesas. Políticos, artistas, o rei do futebol, Pelé, e o poeta Paulo Leminski. Tinha um cantinho dele. Aqui criou uma das mais célebres frases. Rio é má, Curitiba é bar. Definiu bem. Agora, claro, a gente se pergunta. O que explica tanto sucesso e longevidade? Nada melhor que sentarmos, acompanhados de boa comida e bebida gelada, para falarmos sobre isso. O Carlo é o quarto dono. Herdou do pai, seu Nelson Ferri, uma das figuras mais conhecidas da cidade. Em 2021, depois de uma forte luta contra um câncer, nos deixou. O filho fala emocionado. E não deixei a peteca aí, não parei de trabalhar. Fechei um dia só. E no outro dia eu já estava aqui, firme. Foi a maior homenagem para ele. Para manter a tradição de pé. Atendimento único, memória, liberdade. Nesse espaço, todo mundo é livre. E eu me senti o máximo. Olha aí, tem foto minha no salão, entrevistando a turma. Rapaz, esse cardápio é famoso. O que nós temos aqui hoje? Cascudinho? Então, a gente fez um cascudinho, que é uma porção que sai bastante. Que é, praticamente, você só encontra aqui, esse cascudinho. É difícil você encontrar em Curitiba. Aqui você encontra bastante. A gente tem a codorna também, que é um prato que sai bastante. A gente tem o sanduíche de pernil nosso, que é a especialidade nossa da casa, que é bom. E a nossa carne de onça, né? Que é uma das mais famosas que tem. Tem rã, tem jacaré, coelho. Coelho, mas teve um prato que ficou pelo caminho. O que aconteceu, Ana? Infelizmente, teve um prato, nosso cargo-chefe. Os testículos de touro. Acabou a matéria-prima. Não consigo mais comprar, infelizmente. E tem gente que vem esperando isso, né? Vem gente de fora do Brasil, vem gente de outras cidades também, aqui dentro. Pra vir pra comer o testículo. Infelizmente, agora eu não tô conseguindo o fornecedor. Estar à vontade. Nada melhor que essa sensação. E em meia boa conversa, a gente só pode querer beber e comer bem. Por que esse bar é tão grande assim? De nome, de tudo. É o segundo bar mais antigo do Brasil. Do Brasil. É mais o tempo da história, né? O tempo que ele tá funcionando. A satisfação dos clientes que vêm aqui sempre voltam. É sempre personalizado, né? Sempre personalizando. O cliente sentou na mesa. Nosso garçom já sabe o que ele consome. Qual que é a bebida dele, qual que é a comida. O jeito que ele gosta de ser tratado. O que ele quer, né? O que ele quer. Então, é isso. A gente trata o cliente aqui como se fosse da família. Então, vamos lá. Vamos fazer um brinde aqui e chamar o pessoal. Brinde, pessoal. Vem pro Baristurte. Vamos ver. Vai lá. É, Leminski. Você tinha razão. A cultura do botequim é nossa. Daqui. Então, vamos agradecer.